Bom, vamos continuar então. Qual que é a ideia agora? A gente fazer a primeira limpeza de navegador para quem está trazendo uma máquina já de outros tempos, né? Do mês do ano passado, em 2019. Você utilizou essa máquina em 2019, então você sabe que a sua máquina está bem lotada de tralha, né? Então é interessante você fazer uma limpa, talvez, nos seus arquivos mais antigos, criar uma pasta na sua área de trabalho e jogar os arquivos velhos lá dentro, jogar tudo no Drive. Mas se você não tem conhecimento disso aí, a gente vai fazer isso passo a passo. Fica tranquilo. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu aconselho você a fazer, se você estiver usando o Google Chrome ou qualquer outro navegador, é de limpar os históricos, os conscooks e tudo que tem direito. Como você pode fazer isso? Bom, eu vou acessar aqui no Google Chrome Canary, mas dentro do Google Chrome, se você estiver utilizando, que é provável que você esteja usando o Google Chrome, que 99% das pessoas que nos assistem assistem dentro do Google Chrome. Bom, mas vamos lá. Abra o seu navegador e aqui em cima, na lateral, debaixo do X onde você fecha, você tem três pontinhos, né? Então tem personalizar o controle do Google Chrome. Então, clica nele lá e você vai descer até histórico. Pode clicar em histórico e na lateral dele vai aparecer histórico novamente como opção. Clica no histórico novamente. Beleza, aí a gente vai seguir aqui para a lateral, para o lateral, aqui e tem aqui limpar dados de navegação. Pode clicar. Tá, aqui no limpar dados de navegação, eu quero que você preste um pouco de atenção. Qual que é a atenção que eu estou pedindo para vocês? É uma coisa que eu vou bater muito na tecla aqui. É, é, leia. Leia o que está escrito. Então vamos lá. Limpar dados de navegação. Eu tenho aqui o básico, que provavelmente vai estar assim, e o avançado. Eu já fiz isso algumas vezes, então vai estar mais, um pouco diferente. Mas você pode deixar todos eles esticados. Nós não somos mais usuários básicos, né? Clica no basicão. A gente já é um pouco mais avançado. Então pode clicar aí tranquilamente no avançado, que eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui. Bom, período. Meu conselho, todo o período. O que é todo o período? Desde que você começou a usar seu notebook, ou seu computador, ou seu celular, né? Ele vai fazer uma limpeza geral, gigantesca. Isso é muito bom. Faça isso. Faça dessa forma, tá bom? Você vai fazer isso porque é melhor. Escuta aqui. Escuta aí. Bom, vamos lá. O que é isso aqui? Histórico de navegação. Nós vamos esticar e desticar. O histórico de navegação nada mais é do que a sua máquina mostrar tudo o que você viu. Vou clicar aqui em histórico. Tudo o que você viu, tá? Tudo o que eu abri hoje está tudo aqui, ó. Então é isso aqui que ele vai fazer a limpeza. Ele vai limpar o rastro da sua máquina de histórico de arquivo. Vou deixar esticado, tá? Histórico de download. O que é o histórico de download? Ele guarda um histórico de todos os downloads que você fez durante todo esse tempo. Então você pode limpar também. Ele não vai apagar o download. Ele vai apagar o histórico do download, que é a lista falando dos arquivos que você fez download, tá? Então eu tenho aqui cookies e outros dados de site. O que são isso? Os cookies são planilhas ou arquivos instalados na sua máquina que fazem a experiência com uma página ou uma aplicação serem melhores. Então muitas páginas utilizam cookies para melhorar a experiência de vocês. Qual é a parte ruim? Esses cookies acabam ficando lá, ficando lá, para a prosperidade. Então eu acho interessante a gente conseguir de tempos em tempos limpar. Caso na hora que você estiver usando o página de novo, ele vai perceber que você não tem aquele cookie e vai fazer o download novamente. O que é de ruim disso? Nada. Nada. Você vai só perder algumas informações. Vai na informação que seja relevante, que vai baixar tudo de novo. Vai demorar talvez um pouquinho de coisa a mais, mas você vai estar com a máquina mais limpa. O que é interessante também, caso você esteja tentando abrir alguma coisa, ou uma aplicação que está dando problema, geralmente pode ser o cookie antigo. Porque sua máquina entende, ó, eu já sei, eu já tenho esse, não preciso de novo. Ah, não preciso disso, já tenho ele. Então às vezes acontece isso e a hora que você limpa esses cookies volta a funcionar. Porque ele baixa o cookie atualizado e volta a funcionar tranquilamente. Então isso é um problema que às vezes acontece com as máquinas, é só você limpar o cookie. Tá? Imagens salvas e arquivos salvos. Bom, eu não acho interessante você largar essas coisas aí. Por quê? Lembra que eu te falei que a internet, ela é um download constante. Você está usando o navegador, ele está fazendo download constantemente de arquivos. Esses arquivos ficam armazenados na sua máquina e é exatamente nesta pasta que ficam as imagens e os arquivos armazenados na sua máquina. Se você fizer essa limpeza, ele vai limpar pra mim agora 108 megabytes. É muita coisa. É muita coisa pro Google Chrome Canary que eu não utilizo muito. Isso aqui é por navegador, tá? Então se você tiver 15 navegadores instalados, você vai ter que fazer isso nos 15. Sim e não. Sim porque eu acho interessante pra ele limpar os cookies e arquivos armazenados direto nas pastas do navegador. E não porque muita coisa ela é compartilhada e ele não vai precisar fazer isso. Certo? Bom, vamos seguir. Senhas e outros dados de login. O que é isso aqui? Eu tenho nessa conta aqui 12 senhas para o Google Chrome Live e outras mais 10 contas. O que é isso, Julica? Você foi lá, sentou e fez o login em uma conta de e-mail. Aí você sentou lá e foi no seu Facebook e fez o login também. Aí você foi lá no, sei lá, qualquer coisa aí. No Tinder. No Tinder ele fez a sua conta lá e fez lá tudo e tal. O que acontece? Acontece que quando você faz essa limpeza, ele vai te desconectar dessas contas, né? Vai apagar também essas contas que estão lá. Não vai apagar os dados das contas. Você pode ficar tranquilo. Vai só apagar o acesso da sua máquina. Então, isso acaba ajudando também você manter a sua privacidade instalada na sua máquina, tá bom? Preenchimento automático de dados de formulário. O que é isso aqui? Por exemplo, você foi lá e colocou Brasil. Você coloca Bra e já termina Brasil. E na linha de baixo já completou Campo Grande, o Rio de Janeiro, o Salvador. Ele vai completando tudo para você? Você já percebeu que a máquina faz automaticamente? Então, é exatamente isso que ele vai apagar ou deixar aí, caso você tenha, tá? Configurações de site. Você pode deletar as configurações. São configurações já pré-setadas pelo site, né? Então, você vai abrir lá e vai ter uma série de regrinhas. Você vai falar assim, ah, esse site aqui já usa isso, isso e isso. Já vou fazer. Então, você pode apagar isso aqui. Isso aqui não muda nada a sua experiência, tá bom? E o dado de aplicativo hospedado. O que é isso? Quando você vai fazer alguma coisa, às vezes, esses dados ficam numa base de dados, né? Então, essa base de dados do seu computador passa muita informação para os outros servidores, para os outros computadores. Então, quando você apaga aqui, ele apaga essas informações que ficam armazenadas na sua máquina. No caso aqui, ele até fala, ó, nuvem, impressora e webstore, né? Lojas online. Então, eu acho que é interessante você apagar esse aqui também. Os que eu acho que você pode deixar, tem enchimento automático? Pode deixar. Tranquilamente, não vai dar problema. E senhas e dados de login também, eu acho que pode deixar. Tranquilamente, tá? Então, você vem aqui, depois terminando tudo isso aqui e deixando aqui todo o período, verifica. Você pode dar limpar dados de navegação. E é bom. Pronto. Seu navegador está limpo, leve e solto. Demora um pouco? Demora. Vou até fazer isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, vai fazer. Demora um pouco? Demora. Não demora tanto assim, mas demora um pouco. Pelo menos aí, dependente do tanto de arquivo que você tem, pode ser que demore aí cerca de dois minutos estourando assim, mas vai que você dá azar.